Quer ter uma amoreira carregada como essa aí na sua casa? O que você precisa entender é que existem diversas variedades de amora que podem variar na produtividade de frutos, na coloração, no formato, no tamanho e no sabor. Sem contar que algumas amoreiras possuem espinhos e outras não. Hoje vou mostrar para vocês duas variedades distintas que podemos cultivar em casa. Uma das espécies mais populares do nosso país é a amora preta ou amora comum. Essa frutífera não tem uma frutificação abundante, ou seja, ela não vai lhe produzir muitas amoras. E seus frutos são de tamanho reduzido comparado às outras espécies de amoreiras. Entretanto, a amora preta é extremamente adocicada e rica em antioxidantes. Quando maduras, apresentam uma cor preto brilhante, o que indica o seu ponto ideal de colheita. E podemos consumi-las de formas variadas, em natura, através de sucos, licores, geleias, tortas, sorvetes e muito mais. Suas folhas possuem uma coloração verde clara, são ovais e serrilhadas nas bordas com uma leve pilosidade, que as tornam um pouco ásperas. A amora gigante portuguesa já é uma espécie de amoreira que tem uma frutificação abundante, ou seja, ela vai lhe produzir muitas amoras. Seus frutos são grandes e possuem um sabor mais acidulado, sendo menos adocicados e mais azedinhos. Sem contar que a amora gigante portuguesa também é mais aguada do que a espécie anterior. Quando maduras, apresentam uma coloração preto brilhante, o que indica o seu ponto ideal de colheita. A amora gigante portuguesa é rica em vitamina C, flavonoides, antocianinas e ácidos fenólicos. Essa espécie de amora pode ser cultivada em um clima frio, mas ela é suscetível a fortes geadas. E podemos plantá-la diretamente no solo ou em um vaso com no mínimo 25 litros. Então a abundância de frutos na amoreira vai depender da variedade cultivada.